E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de The Battle Cats. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Beleza, pessoal? É o seguinte, o pessoal comentou e me ajudou muito. E vou passar a informação pra quem não sabe também e vou fazer aqui no jogo junto com vocês. Que é o seguinte, lançou o PT4 do evento, tá aqui o PT1, PT2. O PT3 você tem que responder pergunta desse gato aqui, ó. Aparece um ok aqui, um botão ok aqui, ó. Aí você clica no ok e vai respondendo pergunta desse gato até completar o PT3, certo? E o PT4 é o seguinte, olha só, o pessoal comentou aqui na missão, ó. Aqui no especial, na barra de especial, tá aqui, ó. PT4, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco. Se você completa esses cinco, esse sexto aqui já é completado, não é isso? Eu acho que é. E como é que completa essas fases? Eu vou completar junto com vocês agora. Pra mim aqui tem 19 dias pra fazer, pra vocês também faltam alguns dias aí, né? Então, vai dar pra você fazer caso você não tenha feito. Vamos lá, é o seguinte. Você tem que passar cinco fases. Bom, galera, eu vou traduzir aqui o que tá escrito, tá bom? Pra gente ver, é, exatamente o que tá escrito. Vamos lá, ó. PT4 ali, ó. Ó, encontre o gato escondido em Empire of Cats. Empire of Cats. É. É aqui, rapaz. Esse era o erro. Eu achei que era no outro, rapaz. Era no Empire of Cats. Mas é burro, viu? Então, peraí, pode ser em qualquer nível. Vamos nesse nível aqui, ó. Vamos lá, Empire of Cats. O pessoal... Então, esse era o meu erro. Tava tentando aqui, por isso que eu não tava encontrando. É no primeiro capítulo. Pelo amor, eu também não ajudo, né? Vamos lá, ó. O pessoal comentou exatamente os cinco níveis que a gente tem que jogar pra encontrar esses gatos misteriosos aí. Então, eu vou jogar os cinco junto com vocês. Agora, vamos encontrar junto os gatos escondidos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro é no Canadá. Então, a gente entra aqui e vamos no Canadá. Cadê o Canadá? Canadá. Atacar. Vamos ver aqui se a gente encontra o gato misterioso. Olha aqui. Olha aqui. Tá aqui, não tá? Mas como é que eu clico nele? Tem que clicar nele, será? Tá vendo aqui a nuvem? Tá em formato de gato. Eu acho que é isso, né? Que o jogo quis dizer. Se der uma interferência no áudio aí, galera, por causa do... O celular que tá aqui perto, tá bom? Tirei foto do comentário. Ó. Talvez... É... Tem que compre... Aí, ó. É isso aí, exatamente. Top de linha, então. Vamos lá. Vamos fazer as cinco. Próximo aqui é na Tailândia. Vamos lá na Tailândia. Tailândia, vamos ver. Tailândia é pra cá, né? Ó. Tô vendo pelo mundo ali. Filipinas, Tailândia. Tá aqui. Aqui vai ter outro gato escondido. Vamos ver. Olha lá, ó. Tá ali, ó. Outro gato escondido. Vamos passar rapidinho, que tá no primeiro nível do jogo. Bem simples pros gatos que a gente tem hoje, né? Então, vamos lá. Foi muito bom que eu configurei um botão novo pra gente. Que é esse daqui, ó. Muito bom. A gente consegue dar zoom agora e tirar o zoom. Antes eu não conseguia fazer isso. Eu nem sabia que dá pra fazer isso. Mas... Agora, ficou melhor pra gente ir. Canadá, Tailândia, NASA. Vamos lá no mapa da NASA. Onde é que fica mesmo? Eu não sei. Espanha, França. Nova York. NASA. Bora. Vamos lá, de boa. Ó, tá ali o outro gato. Muito obrigado aí, galera, que comentou, tá bom? Ajudar a passar esse PT4. Valeu mesmo. Pela ajuda. Agora temos um botão de fazer isso aqui. Olha que maneiro. Mas eu devo usar pouco esse botão. Devo deixar assim mesmo. Desse jeito. Devo usar mais esse botão de zoom aí. Pra... Quando tiver um oponente que... É maior que a tela, tá ligado? Aí eu faço esse movimento. E pra gente poder ver ele por inteiro. Tá aí, ó. Mais um. Faltou dois. Vamos lá. Próximo é... Havaí. Vamos lá no Havaí. O Havaí é... Aqui. Havaí. Bora. Aqui também vai ter um gato. Escondido. Tá lá em cima. Olha lá. A nuvem lá, ó. Vamos lá. Na calma. Rapidinho vence. Porque... São fases bem iniciais, né? Se você estiver bem no início do jogo, aí talvez você tenha dificuldade aí. Pra vencer. Aí, ó. Vamos passar agora. E o último. É... No caso são cinco. E o quinto agora. É o Saara. A gente tem que jogar no Saara. E... Basta vencer. Então... Vamos lá, ó. Começar. O Saara. Deixa eu ver pelo mapa mundo que tá ali, ó. O Saara. É aqui. É aqui. Bora. Deixa eu guardar o celular ali, né? Pronto. Tá ele aqui, ó. Então, esses são os cinco. Do PT4. Pra você passar o PT4. Se você fizer... Tudo do PT1. Todas as missões do PT1, PT2, PT3 e PT4. PT5. Que vai ter ainda. O PT5 ainda vai vir no jogo, né? Você consegue... O ticket. Vou mostrar pra vocês ali agora. Tá aí. Fizemos bem rapidinho. Aqui nas missões, ó. Tá vendo aqui, ó. Essa barra especial é do evento. Então, deixa eu pegar a recompensa dessas missões que a gente fez, ó. Tá vendo? Esquito aqui, ó. PT4. Faz parte do PT4. E, depois que você completa as cinco, você ganha o prêmio de ter completado as cinco. Aí, ó. Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa aqui. Ó. Essa aqui é do evento. Tem coisa do PT1 pra eu fazer ainda. Isso aqui provavelmente são das cápsulas. São essas aqui, ó. Tô com 74. Eu não girei nenhuma vez. Pra mim ainda faltam 20 dias. Vou fazer um vídeo girando no futuro, certo? E... Eu acredito que eu girando aqui eu consigo completar as do PT1 que tá aqui, certo? Tem algumas do PT1 pra eu fazer. PT1. E... É... Isso aqui já é outra coisa. Não faz parte desse PT1 e PT5, né? De PT1 a PT5. Isso aqui é outra coisa. Aí, ó. Se você completar todas as do PT1, PT2, PT3, PT4 e PT5 que ainda vai vir. PT5 ainda vai vir. Você ganha esse ticket aqui. Certo? É isso. Então, vamos esperar pra ver quando vai vir as do PT5. A gente faz e pega esse ticket. Beleza? Então, é isso aí. Esse é o PT4. Muito obrigado aí pro pessoal que ajudou. Comentou as fases que tinha que jogar, tá bom? É nóis. É... É o seguinte. Vamos testar gato hoje. E... E continuar lá naquelas fases do evento. Que tem umas fases lá que tá dando muito XP, né? Gato que a gente vai testar hoje. A gente testou ontem esse. Evoluído. Testamos esse evoluído. Nós compramos vários gatos especiais. E vai ser neles que a gente vai focar. Certo? Então, primeiro... A gente vem em... Upgrade. Especial. Primeiro esse cara. Vamos evoluir até o nível 9. E esse cara. Vamos evoluir até o nível 9. Vamos ler sobre eles agora. Colocar no deck. Especial. Tá aí. Então, temos esse gato. Vou pegar o celular de novo aqui pra... Poder... Traduzir o que tá escrito. Se der uma interferência aí... É o celular, tá bom? Vamos lá. Olha o ataque deles. Deixa eu ver de novo. Nem prestei atenção. Que isso? O bastão do... Do cara lá do The Walking Dead lá. Que loucura. É... Gatos em uma caixa. Esses pobres coitados foram abandonados. Eles agora estão se defendendo sozinhos. Com grande justiça e velocidade. Fala deles, né? Que isso, hein? Ataque em área. Tá certo mesmo. Tem que defender mesmo. É verdade essa. Ó. Tá aí. Tem ataque em área. Não tem nenhuma... É... Vantagem contra classe alguma aí. Perfeito? O outro que a gente vai testar hoje... É esse gato aqui. Meu Deus do céu. Olha esse gato. O que aconteceu, cara? Como é que é o ataque? Vamos ver. Ui. Virou um peixe. Vamos traduzir aqui o que está escrito. Gato... Olha. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Bom. Traduziu isso aqui, galera. Gato da escravidão. Como assim, mano? Gato da escravidão. Vou... Estou lendo o que traduziu. Tá bom? Tem uma resistência extremamente alta. Aceitará alegremente uma surra de qualquer inimigo forte. Pera aí. Aceitará alegremente uma surra de qualquer um. Como assim, mano? O gato que os caras fizeram, velho? Aceitará alegremente uma surra de qualquer um. Forte contra inimigos vermelhos. Viajaram legal aqui, hein? Forte contra inimigo vermelho. Ele é forte contra inimigo vermelho. E tem ataque individual. Olha que loucura esse gato aqui, velho. Bom. Vamos lá. Vamos colocar no deck. Amanhã a gente vai evoluir. Tá bom? Vamos ver. Não é aqui que vem. É burro, né? Vamos colocar no deck aqui. Especial. Esse custa 750. Deixa eu tirar esse do deck. Tirar também esse do deck. Esse custa 750. E esse custa 690. 690. Perfeito? Bom. Vamos continuar lá no evento. Tá bom? O evento lançou umas fases diferenciadas lá. E eu quero continuar jogando. Tá dando muito XP. No caso. Essa daqui, ó. Vamos ver. Se eu consigo passar. Que tá difícil aqui. A gente já enfrentou uns oponentes. Só que nem deu pra eu ler sobre eles. Teve esse aí. Esse aí. Esse negócio esquisito. Esse a gente já conhece. Esse a gente já conhece também. Já conhecemos também. E esse aqui é novo. Né? Enfrentamos o vídeo de ontem. Não deu pra ler sobre eles. Porque é a fase. E depois que você vence três partidas. Fica. Impossível de você entrar até recarregar a partida, né? Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir. Mas vambora. Na calma. O preço deles aumentar aqui. Deve ser por causa da própria fase, né? Vamos lá. Fazer alguns tanques. E eu tô seguindo a estratégia. De depois de fazer os tanques, fazer já o cara de 4.500. Evolui aqui duas vezes. E já faz ele. E já vamos fazer também os novos gatos. Ali tá a velocidade daquele gato novo. E tem também. Eita, o gato da caixa é rápido, hein? Ó. Muito rápido ele. Olha lá. E é isso, hein? Tá, tá vindo os oponentes ali. O tempo de recarga dos gatos novos que a gente tá testando. É um tempo até que rápido, né? O daqui já carregou. O outro tá carregando já, ó. Eu acho que a gente vai ganhar 1.250.000 XP aqui. Se a gente vencer, né? Tem isso também. Porque na última a gente ganhou 1.000.000, se eu não me engano. 1.000.000 de XP. Vamos ver. Esse... Esse koala aí é muito resistente. A Valkyria. Agora ela bate nele lá. Ele não morre. Ia, pô. Boa. Tenta fazer o de 4.500 ali, ó. Fazer só uns tanques pra segurar eles. Vai até fazer o de 4.500. Vai lá, cara. É isso. Levou um? Tá bom. Faz esse aqui que tem muita vida. Esse koala não morre, né? Pelo jeito. Ele não tá muito afim de morrer, não. É isso, rapaz. Eu gosto muito desse Uber super raro aí, ó. Desse cara aí. Eu acho ele... Um dano maneiro e uma vida muito boa também. Ele segura... Muito dano. E causa um dano maneiro também. Acho que deu uns 40.000 por ali, né? Tá aí. Conseguimos a vitória e... Um milhão e meio de XP. Que é isso, hein? Um milhão e meio? Essas fases aqui estão dando muito XP. Vamos de novo, ó. Dá pra jogar mais duas vezes. Não sei se eu vou vencer. Se eu jogar e perder... Eu vou esperar ter... Poder pra usar. Poder e tentar passar. Porque... Né? Tá dando muito XP. Meu Deus do céu. A... A preguiça tá usando maquiagem, velho. Primeira vez que eu enfrento essa versão da preguiça. Eu acho que a... É a Truform dela, não é? É a Crazy? Sei lá. Eu sei que... Nunca enfrentei essa preguiça aí, não. Exatamente essa aí eu nunca enfrentei, não. Talvez aqui seja o nosso limite, hein? Vai lá, cara. Mata alguns aí. Vem, você. Dano em área. Tô usando os mais fortes aqui, galera. Pra ver se eu consigo tancar, porque não tá fácil, não. Queria muito passar. Tem que juntar 4.400 pra fazer o cara ali, ó. Bora, gente. Ó. Boa, cara. Esse é top. Enfim. Errou. Nunca enfrentei esse gorila. Nunca enfrentei um gorila desse tamanho. Usando um... Que isso? Um terno. Nunca enfrentei. Bom, vamos. Ó. Boa. Jogamos pra trás um pouco, hein? Ele sofreu um pouco, hein? Faz o outro desse aqui. Vamos lá. Boa. Tá. Esse coelho aí a gente já enfrentou antes. Pro tamanho do pato, velho. Vai. Vai, garoto. Soltei a criança. Mata esse gorila, gente. O tamanho da criança, velho. Boa. Já o outro mundo pra trás. Boa. O gorila já era. O gorila. Só que eu tô sem nenhum bicho... Nenhum... Uber super raro, caro, pra fazer. Tá tudo carregando. Então... Faz um monte do pequeno aí. Vambora. Faz um monte. Os bichos pequenos. Bom. Eu acho que o prêmio aqui vai ser 2 milhões de XP. Porque o último foi 1 milhão e meio, né? Era 1 milhão. Foi pra 1 milhão e meio. Então aqui... Deve ser 2 milhões. Vamos ver. Vamos ver. 2 milhões de XP. Muito bom. Estamos com 16 milhões. Vamos lá. Bora. Provavelmente vou perder. Porque... Cada vez vai ficando mais difícil, né? Então... Enfim. Mas eu vou tentar. Vamos lá. Não sei se tem como ver vídeo aqui. Porque o vídeo pode ajudar. Vamos ver. Ó. Tá vendo os bichos? Não é bom fazer o dragão... Com esse tanto de bicho... De quantidade de bicho, né? O ideal é fazer dano em área. Né? Tipo esse cara aqui de 5 mil. Pra ele matar os... A quantidade de bicho. Né? Fazer a Valkyrie também pra ajudar. Porque os bichos tão... Errou. Tô vindo muito pra frente. Acho que moeou, hein? Faz esse aqui, vai. Esse aqui tem vida. E tem um dano maneiro também. Boa. Hoje eu faço o dragão. Vai, dragão. Vai lá, garoto. É isso. Evolui a grana aqui. Que eu tô perdendo grana. Porque o limite tá pouco. Pô, essa Coruja não tá atacando muito rápido, não? Ah, de novo, velho. Agora ferrou. Não vai dar, não. Vai, você. Outro de você. Vai, Valkyrie. Se vira. Trava ele em Valkyrie. Boa, Valkyrie. Isso aí, ó. Mas. Tô vendo que esse aqui vai ser muito no limite. As três foram no limite, né? Será? Ih, morreu o cara que tinha mais vida, hein? O cara que tinha mais vida morreu. É muito dano, velho. Tem como ver vida, será? Acho que não. Não tem. 35%. É, eu vou voltar a tentar no futuro. Essas fases. Mas eu vou tentar quando eu tiver Poder. Tá bom? Então. Tiver esse poder de tiro. Tiver o poder do dinheiro máximo. Tá ligado? Aí eu faço. Pra tentar a vitória. Deixa eu fazer um teste. Pra ver se eu posso repetir as que eu joguei. E farmar XP com o maluco. Será que tem como fazer isso? Aqui eu acho que eu tinha ganhado 500.000 XP por ter completado. Vamos ver. Se tem como fazer isso. Porque se tiver como. Eu acho que não vai dar o prêmio. Acho que o jogo não vai te dar o prêmio de novo, não. Tomara que sim. Essa primeira tá bem de boa de ganhar. Eu imaginei. Seria muito bom. Seria eu jogar ali e farmar 10 milhões de XP rapidinho. Eu vou tentar de novo no futuro. Aquela fase ali que eu perdi. Certo? Com poder, né? Vou usar poder. Não sei se eu vou ganhar não, mas... Deu pra farmar um bom XP. Certo? Eu meio que já tô no meu limite de... De deck também. Mas... Eu posso tentar no futuro aí. Tá bom? É isso, galera. Amanhã eu volto. Evoluindo os gatos que a gente testou. Certo? E continuando aí. Tem coisa no evento que eu não fiz hoje. Não deu tempo. Que é esse October que eu tava jogando ontem, né? Joguei ontem junto com vocês. Posso jogar hoje de novo. Eu não joguei o Outbreak hoje. Não deu tempo. Tá bom. Mas fizemos ali a missão. Que era muito importante. É bom que você que não ia fazer. Pode fazer aí. E conseguir as recompensas lá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos aí que comentaram. Sobre o PT4. Beleza? Valeu pela ajuda. E até o próximo vídeo aí. Tchau.